Sabe aqueles bordados que você tem no seu computador, que você baixou da internet, que você ganhou dos seus amigos, mas que você não utiliza porque você não sabe como converter para a sua máquina? Eu tenho uma solução muito inteligente para você. E essa solução se chama conversor inteligente para bordados. Com esse conversor, com três cliques, você vai converter todos esses bordados para a extensão de sua máquina. E parece mágica, né? Mas esse conversor foi desenvolvido para você que não tem nenhuma habilidade em edição de bordados. Veja como é simples trabalhar com esse conversor. Para você fazer o download do conversor é muito simples. Entra lá na nossa loja virtual, é loja.leobordados.com.br E você vai procurar a categoria facilitador produtivo, que está aqui do lado esquerdo da tela. Dá um clique aqui, aí basta você procurar o produto conversor inteligente, dá outro clique. E você na descrição vai clicar aqui ó, clica aqui para baixá-lo. O teste é gratuito por três dias. Então dá um clique aqui, vai abrir esse ícone. E assim que fizer o download, você clica para instalar. Vou cancelar aqui, porque eu já tenho instalado o meu computador. Nessa fase de edição, você vai ter de prosseguir, clicar em avançar. Toda aquela sequência normal, com a instalação de um programa. Depois que o programa está instalado no seu computador, ele vai ter este ícone aqui ó. Conversor inteligente para bordados. Dá dois cliques, vai abrir essa tela. Por ser o seu primeiro acesso, vai aparecer essa informação aqui ó. Importante. Este é o seu primeiro acesso ao sistema. É necessário se cadastrar no site. www.7imbroider.com.br Caso não tenha o cadastro, clique aqui. Quando você clicar nesse ícone aqui ó, vai abrir esta página de cadastro aqui ó. Aí você vai informar o seu nome. Vou colocar aqui Leonardo. O sobrenome, Antônio. Aqui você vai colocar o seu CPF, ok. Aqui o seu telefone, a cidade, o estado, você vai selecionar o seu estado e o CEP. Logo abaixo você vai colocar o seu e-mail e você vai utilizar uma senha. A senha tem de ter no mínimo seis caracteres. Qualquer senha que você optar. Aí assim que você clicar em cadastrar, vai aparecer uma mensagem que você se cadastrou no site. Tudo direitinho. Agora sim. Depois que você cadastrou aqui, nesse site, você volta aqui no programa e digita o CPF que você cadastrou aqui na loja. Um detalhe fundamental é que depois que você fizer esse cadastro, vai demorar alguns minutos para a gente liberar o seu acesso. Então provavelmente se for de madrugada ou fora do horário comercial, que é de oito às dezoito, certamente esse cadastro vai ser liberado só no dia, só o dia após do cadastro. Ou seja, ele vai ser liberado no horário comercial. Aí assim que estiver liberado, você vai digitar aqui ó, o seu CPF. No caso aqui, eu estou digitando o meu, porque ele está feito no meu CPF. Então você tem de fazer, ou seja, digitar o seu. Depois disso, clique em entrar. Isso aqui você vai ter de fazer somente no primeiro acesso. Depois, caso você compre o programa, você não vai precisar fazer mais este passo. Aqui vai mostrar que o programa não é registrado. Você vem aqui, testar um pouco mais. Então clique. Vai abrir essa página. Você clica em entrar. Pronto. Agora aqui você já está no ambiente de conversão. Olha para você ver como é simples. Primeiro passo. Olha aqui. Primeiro passo. Selecione pasta com bordados. Então você vai procurar aí no seu computador qual pasta você tem, aquelas coleções, aqueles bordados. No meu caso eu tenho essa aqui. Cut to Work. Assim que eu clicar, ele vai ler todos aqueles arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. Olha lá para você ver, ó. Informação de aguarde. Vamos esperar. Ela está processando. Ela está processando. Ela está processando. Pronto. Você já selecionou. Então você vai seguir a setinha, ó. A setinha vai me levar para o segundo passo. O segundo passo. Qual que é o segundo passo? É escolher a marca da minha máquina. Digamos que eu tenha uma Janome. Então eu vou dar um clique aqui em cima do Janome, ó. Cliquei. Apareceu aqui, ó. Máquina selecionada com sucesso. Eu dou um OK. E a setinha agora me leva para o botão Converter. Eu vou dar um clique. Começou toda essa conversão. Gente, aqui é fantástico. Parece ser mágica, mas é verdade. É um programa que a gente desenvolveu com muito carinho para você. Principalmente para você que não tem habilidades em edição de bordados. Daqui a alguns segundos vai aparecer outra informação para a gente. Vamos aguardar. Pronto. Converteu todos os arquivos que estavam dentro daquela pasta para a extensão da máquina Janome. Aí apareceu essa informação aqui, ó. Os desenhos foram convertidos com sucesso. Acesse a pasta Bordados Inteligentes em sua área de trabalho. Sabe onde fica essa pasta? Ela vai estar salva aqui na área de trabalho sua. Na sua área de trabalho. Olha aqui para você ver ela aqui, ó. Bordados Inteligentes. Você dá dois cliques. Então está aqui todos aqueles arquivos que estavam em PES. Estão salvos agora em GEF. Ou seja, dá para você bordar na sua Janome. E você poderia também salvar para todas essas máquinas aqui, ó. Para Tajima, para Elna, para Brother, para Bernina, para Janome, para Ruswarna e para Melco. Olha para você ver que facilidade. Esse programa aqui, você pode utilizar ele gratuitamente por três dias. Ou você pode comprar a licença dele e utilizá-la por um ano. Então, acessa lá a nossa loja. Faz o download. Siga esse passo a passo. E acabe com esse problema de você não utilizar os seus bordados. Porque você não sabe converter. Com o conversor Inteligente, agora você já sabe convertê-los para a sua máquina. Essa é a nossa dica, então. Espero que vocês gostem. Se você gostou, eu vou te pedir um favor. Mostre esse vídeo para aquelas pessoas, para os seus amigos que têm essa mesma dificuldade. Eu tenho certeza que eles vão lhe agradecer muito. Porque essa é uma solução que há muito tempo eles estão esperando. Meu nome é Leonardo Antônio. Trouxe mais essa dica para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.